Hoje eu vivi demais e tô derramando em jogo Quando eu tomar uma mais léu, cê vai ou vai? Vai não, eu não vai não E hoje eu tô daquele jeito É assim que eu estou E hoje eu tô daquele jeito É assim que eu estou Eu tô valente, tô rico, bonito, largado, mamado, derramando em jogo Eu tô valente, tô rico, bonito, largado, mamado, derramando em jogo E na DR todo dia era assim que eu vivia Tava ficando louco Quando eu chegava em casa e ela me perguntava Onde é que tu estava? Essa hora da manhã, que esse cheiro de bebida A roupa suja de batom me causava um sufoco E até que me libertei Onde ela anda, eu não sei Sei que hoje eu tô assim E tá vidinha mais ou menos Essa que eu tô vivendo E ninguém vai tirar de mim E tá vidinha mais ou menos Essa que eu tô vivendo E ninguém vai tirar de mim E hoje eu tô daquele jeito É assim que eu estou E hoje eu tô daquele jeito É assim que eu estou Eu tô valente, tô rico, bonito, largado, mamado, derramando em jogo Eu tô valente, tô rico, bonito, largado, mamado, derramando em jogo Quero mandar um abraço aí pro compositor dessa música Alô Mário Pancoso, tamo junto Brino Cedês, original E na DR todo dia Era assim que eu vivia Tava ficando louco Quando eu chegava em casa E ela me perguntava Onde é que tu estava Essa hora da manhã Que esse cheiro de bebida A roupa suja de batom Me causava um sufoco E até que me libertei Onde ela anda, eu não sei Sei que hoje eu tô assim E tá vidinha mais ou menos Essa que eu tô vivendo E ninguém vai tirar de mim E tá vidinha mais ou menos Essa que eu tô vivendo E ninguém vai tirar de mim E hoje eu tô daquele jeito É assim que eu estou E hoje eu tô daquele jeito É assim que eu estou Eu tô valente, tô rico, bonito, largado, mamado, mamado, derramando em jogo Derramando em jogo Eu tô valente, tô rico, bonito, largado, mamado, derramando em jogo E o nome dele é Ei, Rodrigues, na guitarra Chamega, companheiro Hoje eu tô daquele jeito Hoje eu vou na tua casa Desperro Oi,303 Air Ride 바 motto Me espelho no botão Coração desarrumado Amo um dano de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou o passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Chegando mais sucesso Sol do amanhecer Eu e você Noite e luar Somos um do outro Somos um do amanhecer Eu e você Noite e luar Sol do amanhecer Eu e você Noite e luar E como brilha o sol E no azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Grudando em mim Assim vejo você Meu grande amor Grudando em mim Forrós, eu balanço o povo Eu forrós, eu balanço o povo Por cima, por baixo Derrubaram tudo Vem, vamos, vai Agora eu tô do jeito que ela queria Tô sofrendo noite e dia Tô penando pra danar Eu sempre fui um cara organizado Tô ficando bagunçado Eu vivo de bar em bar Agora eu tô do jeito que ela queria Tô sofrendo noite e dia Tô penando pra danar Eu sempre fui um cara organizado Tô ficando bagunçado Eu vivo de bar em bar Fui no boteco Pra ligar minha moringa Pedi um litro de pinga E o cara não quis vender Me pôs pra fora Oh meu Deus, que injustiça Ainda chamou a polícia Que queria me prender Agora eu tô do jeito que ela queria Tô sofrendo noite e dia Tô penando pra danar Eu sempre fui um cara organizado Tô ficando bagunçado Eu vivo de bar em bar Agora eu tô do jeito que ela queria Tô sofrendo noite e dia Tô penando pra danar Eu sempre fui um cara organizado Tô ficando bagunçado Eu vivo de bar em bar Fui no boteco Fui no boteco Pra ligar minha moringa Pedi um litro de pinga E o cara não quis vender Me pôs pra fora Oh meu Deus, que injustiça Ainda chamou a polícia Que queria me prender Agora eu tô do jeito que ela queria Tô sofrendo noite e dia Tô penando pra danar Eu sempre fui um cara organizado Tô ficando bagunçado Eu vivo de bar em bar Agora eu tô do jeito que ela queria Tô sofrendo noite e dia Tô penando pra danar Eu sempre fui um cara organizado Tô ficando bagunçado Eu vivo de bar em bar Brino CDs Original A rosa balanço Sem diz que mais não viu a nossa vez Na boca da galera Pisa que vai Pisa que vem Toca, manda aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Toca, manda aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Toca, manda aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Toca, manda aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Combalança o povo, essa curtição Chegou chegando, balançando os paredão E o povão que sempre tá acompanhando Graças a Deus que no P.A. já tá tocando Agradeço a São Paulo e Minas Gerais O Tocantes não esqueço do meu Goiás Alô Bahia, Piauí e Maranhão E toco meu CD com essa nova produção Toco meu CD aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Toca a moda aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Toca a moda aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Toca a moda aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Já pega meu povo É forrozão, balança o povo É nóis de novo Brino Cedês, original Toca a moda aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Toca a moda aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Combalança o povo, essa curtição É nóis chegando, balançando os paredão E o povão que sempre está acompanhando Graças a Deus que no PA já tá tocando Agradeço a São Paulo e Minas Gerais O Tocantes não esqueço do meu Goiás Alô Bahia, Piauí e Maranhão E toco meu CD com essa nova produção Toca o meu CD aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Toca a moda aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Toca a moda aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera Toca a moda aí pro povo mexer a canela Tá estourado, tá na boca da galera A distância faz aumentar meu querer Cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo, mas é pra te ver Ai, 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 ai Vou embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Eu não vou pra Davi Ai, 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 ai Eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu conseguir ficar todo dia sem te amar Não vou deixar passar, ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz Em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, 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 São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Vá! Coração apaixonador! Brino Cedês, original! Coração! A distância faz aumentar meu querer Cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo, mas é pra te ver Ai, 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 vou embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu Aqui estou eu Ai, 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 eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu conseguir ficar todo dia sem te amar Não vou deixar passar, ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz Em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Vá! Alô, dono do bar Alô, um luxo e uma moda Hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz mais de uma semana que eu tô te ligando E você não atende e te manda uma mensagem Você visualiza e depois não responde Se quer machucar Machucar, machucar, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com minha vida Alô, dono do bar O luxo e uma moda Hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, um luxo e uma moda Alô, dono do bar Puxo e uma moda Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz mais de uma semana que eu tô te ligando E você não atende e te manda uma mensagem Você visualiza e depois não responde Se quer machucar, machucar, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com minha vida Alô, dono do bar O luxo e uma moda Hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxo e uma moda Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa Alô, cruz Bora tomar uma Não vai não Eu não vai não Eu te falei que minha pegada é muito boa Do paredo minha pegada é bem melhor E a menininha vai descendo de montão Só no rebolado vai descendo até o chão E a macharada não dá mole não Chegando bem juntinho, chamecando no salão E a macharada não dá mole não É mexe pra lá, é mexe pra cá Só no sapatinho até o dia clarear Mexe pra lá, mexe pra cá Só no sapatinho eu quero ver você dançar Eu te falei que minha pegada é muito boa Do paredo minha pegada é muito boa Do paredo minha pegada é bem melhor E a menininha vai descendo de montão Só no rebolado vai descendo até o chão E a menininha vai descendo de montão E a sol no rebolado vai descendo até o chão E a macharada não dá mole não Chegando bem juntinho, chamecando no salão E a macharada não dá mole não É mexe pra lá, é mexe pra cá Só no sapatinho eu quero ver você dançar É mexe pra lá, é mexe pra cá Só no sapatinho até o dia clarear É mexe pra lá, é mexe pra cá Só no sapatinho até o dia clarear É mexe pra lá, é mexe pra cá Só no sapatinho eu quero ver você dançar E o telefone de contato é 012-9616-0183 Chama, 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 chama a morte Ela foi embora, coração tá na banguela Chorei, chorei, chorei na partida dela Ela foi embora, coração tá na banguela Chorei, chorei, chorei na partida dela Trabalhei de sol a sol, fiz a casa pra Maria Botei móveis, telefone, internet e energia Ela ficou deslumbrada com aquela fantasia Um dia cheguei em casa e a casa tava vazia Ela foi embora, coração tá na banguela Chorei, chorei, chorei na partida dela Ela foi embora, coração tá na banguela Chorei, chorei, chorei na partida dela Ela foi embora, coração tá na partida dela Ela foi embora, coração tá na banguela Chorei, chorei, chorei na partida dela Eu comprei a prestação, um tal do computador Ela virou internauta e na rede se ligou Eu naquela correria, eu naquela correria Feito louco, sonhador Ela entrou no bate-papo e levaram meu amor Ela foi embora, coração tá na banguela Chorei, chorei, chorei na partida dela Ela foi embora, coração tá na partida dela Ela foi embora, coração tá na partida dela Chorei, chorei, chorei na partida dela Ela foi embora, coração tá na banguela Chorei, chorei, chorei na partida dela Eu vou embora, não volto mais Vou pra Goiânia, capital de Goiás Isso é forroção, balanço o povo Puxa, Serginho Isso é forroção, balanço o povo Um abração pra todos os contratantes do meu Brasil Pode chamar a gente que a gente vai Vem, amor, tira essa dor que tá no meu peito Sem você do lado eu sei que não tem jeito Vou pra Goiânia, eu vou te buscar Eu vou pra Minas, até BH Eu volto pro Goiás Bahia e Tocantins, não esqueço jamais Coração dispara, apaixonado demais Aqui chorando, aqui chorando Saudade de você, aqui brigando, aqui brigando Louco pra te ver, aqui chorando, aqui chorando Por uma paixão, eu deixei lá em Goiás Em Minas, outra opção Eu vou embora, não volto mais Vou pra Goiânia, capital de Goiás Eu vou embora, não volto mais Vou pra Goiânia, capital de Goiás Puxa o fome, meu gaiteiro rei É forração, balança o povo Por cima, por baixo, é derrubado Brino Cedês, original Vem, amor, tira essa dor que tá no meu peito Sem você do lado eu sei que não tem jeito Vou pra Goiânia, eu vou te buscar Eu vou pra Minas, até BH Eu volto pro Goiás Bahia e Tocantins, não esqueço jamais Coração dispara, apaixonado demais Aqui chorando, aqui chorando Saudade de você, aqui brigando, aqui brigando Um louco pra te ver Aqui chorando, aqui chorando Por uma paixão Eu deixei lá em Goiás Em Minas, outra opção Eu vou embora, não volto mais Vou pra Goiânia, capital de Goiás Eu vou embora, não volto mais Vou pra Goiânia, capital de Goiás Eu vou embora, não volto mais Vou pra Goiânia, capital de Goiás Eu vou embora, não volto mais Vou pra Goiânia, capital de Goiás Bora comprar o carote, levar pra casa e beber até de madrugada Eu paguei tudo que tava bebendo E no bar estou bebendo para não comprar fiado O povo tava só na anotação O meu nome ficava em vão Nos cadernos dos botecos Eu já parei com isso de uma vez Hoje eu não sou mais freguês Já parei com esse treco Eu vou beber em casa, eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço, mas a culpa é sua Eu vou pagar o preço, mas a culpa é sua E é por causa dela que eu estou largando a pinga da rua Eu compro meu carote, já levo pra casa Eu toco meu modão e vou batendo palma Com ela do meu lado, eu vou bebendo pinga até de madrugada Eu vou beber em casa, eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço, mas a culpa é sua E é por causa dela que eu estou largando a pinga da rua Eu compro meu carote, já levo pra casa Eu toco meu modão e vou batendo palma Com ela do meu lado, eu vou bebendo pinga até de madrugada Eu paguei tudo que tava bebendo E no bar estou bebendo para não comprar fiado O povo tava só na anotação O meu nome ficava em vão Nos cadernos dos botecos Eu já parei com isso de uma vez Hoje eu não sou mais freguês Já parei com esse treco Eu vou beber em casa, eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço, mas a culpa é sua E é por causa dela que eu estou largando a pinga da rua Eu compro meu carote, já levo pra casa Eu toco meu modão e vou batendo palma Com ela do meu lado, eu vou bebendo pinga até de madrugada Eu vou beber em casa, eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço, mas a culpa é sua E é por causa dela que eu estou largando a pinga da rua Eu compro meu carote, já levo pra casa Eu toco meu modão e vou batendo palma Com ela do meu lado, eu vou bebendo pinga até de madrugada Com o rosão malão, socorro Com o rosão malão, socorro Com o rosão malão, socorro Hoje a mulher me recebeu, foi na pancada E disse que eu estava na rua com namorada Brigou comigo, disse que tava em motel Pode pegar seus trinques, casa de homem é chapéu Hoje a mulher me recebeu, foi na pancada E disse que eu estava na rua com namorada Brigou comigo, disse que tava em motel Pode pegar seus trinques, casa de homem é chapéu Eu quero guarda-roupa, quero um sofá, eu quero a televisão e o fogão pra cozinhar Pega minha botina, minha fivela e meu chapéu, que hoje eu vou cair na onda do Teretetel Eu quero guarda-roupa, quero, quero um sofá, quero a televisão e o fogão pra cozinhar Pega minha botina, minha fivela e meu chapéu, que hoje eu vou cair na onda do Teretetel É no Teretetel, é no Teretetel, quem com a mulher e casa de homem é chapéu É no Teretetel, é no Teretetel, quem com a mulher e casa de homem é chapéu É no Teretetel, é no Teretetel, fica com a mulher e casa de homem é chapéu É no Teretetel, é no Teretetel, fica com a mulher e casa de homem é chapéu Fouve no CEDES ORIGINAL Pega minha botina, pega teu chapéu Hoje a mulher me recebeu, foi na pancada E disse que eu estava na rua com namorada Brigou comigo, disse que tava em motel Pode pegar seus trinques, casa de homem é chapéu Hoje a mulher me recebeu, foi na pancada E disse que eu estava na rua com namorada Brigou comigo, disse que tava em motel Pode pegar seus trinques, casa de homem é chapéu Eu quero guarda-roupa, quero no sofá Eu quero a televisão e o fogão pra cozinhar Pega minha botina, minha fivela e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda do teretetel Eu quero guarda-roupa, quero, quero no sofá Quero a televisão e o fogão pra cozinhar Pega minha botina, minha fivela e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda do teretetel É no teretetel, é no teretetel Fiquei com a mulher e casa de homem é chapéu É no teretetel, é no teretetel Fiquei com a mulher e casa de homem é chapéu É no teretetel, é no teretetel Fiquei com a mulher e casa de homem é chapéu É no teretetel, é no teretetel Fiquei com a mulher e casa de homem é chapéu É onde que eu falo? Ok, faça um batom e vem Se não tiver pode vencer que é bom também Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem fogo que aquece O meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando tô com você em nosso quarto E quando fazemos amor É um barato Gosto quando viajamos Curtindo a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha A estrada certa quando a arilha achou O rio que procura o mar A abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou E esse é o forró E esse é o forró A forrózão balança o corpo A pancada dos paredões A pancada dos paredões Príncipe de original Gosto do seu jeito de me abraçar Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem fogo que aquece O meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando tô com você em nosso quarto Gosto quando viajamos Curtindo a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha A estrada certa quando a arilha achou O rio que procura o mar A abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha A estrada certa quando a arilha achou O rio que procura o mar A abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou Forrozão balança o corpo Aô! Forrozão, hein? É dois pra lá e dois pra cá Só do sabatinho, hein? Aqui a botina rasga, hein, Marcelo? Alô, Croizinho! Alô, Croizinho! E o nosso convidado no dia do casamento Ela quer soar metade e eu boto é tudo pra dentro Brino Cedês Original Tenho medo que a nossa lua de mel Aconteça alguma infelicidade Eu quero a lua inteirinha Ela vai querer me dar só a metade Não aceito que se faça, meu amor A metade da nossa velha lembrança E a não ser que daqui a nove meses Ela vai querer também meia-criança Estou vendo a minha namoradinha Tá querendo me vencer pelo cansaço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô tarado Ela é da cintura pra baixo E o nosso convidado no dia do casamento Ela quer soar metade e eu boto é tudo pra dentro O nosso convidado no dia do casamento Ela quer soar metade e eu boto é tudo pra dentro O nosso convidado no dia do casamento Ela quer soar metade e eu boto é tudo pra dentro O nosso convidado no dia do casamento Ela quer soar metade e eu boto é tudo pra dentro E o forró É o forrozão, balança o povo A pancada dos paredões Ô quem é que balança o povo? Que todo mundo dança, todo mundo mexe Todo mundo mexe, a pega lá é segura Eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega um Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido e a pega lá é segura Eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E no lugar por onde eu passo Todo mundo vai atrás E todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pega lá é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais No lugar por onde eu passo, todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chame, chame, chame Chama a menina pra dançar É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar E põe o dedo na bocinha e começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Chama, 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 chama a menina É pra quebrar, é pra quebrar, é pra quebrar E põe o dedo na bocinha e começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Gruda na cintura da mulherada e vem dançar com nós Oh, quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E no lugar por onde eu passo, todo mundo vai atrás E todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais No lugar por onde eu passo, todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chame, chama, chama, chama a menina pra dançar É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar E põe o dedo na bocinha e começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Oh, chama, 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 chama a menina pra quebrar É pra quebrar, é pra quebrar, é pra quebrar E põe o dedo na bocinha e começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Brino Cedês Original Forrós é um balanço E tome forró Bora falar de amor? Forrós é um balanço, povo, hein? Pode copiar que aqui é original Toda vez que eu te vejo, amor, dá vontade de beijar você Meu coração bate forte, amor, chega até estremecer Toda vez que eu te vejo, amor, dá vontade de beijar você Meu coração bate forte, amor, chega até estremecer Nada, você mentiu pra mim e nada Fiquei sozinho pela madrugada Sentindo a falta do meu bem querer Nada, você mentiu pra mim e nada Fiquei sozinho pela madrugada Sentindo a falta do meu bem querer Toda vez que eu te vejo, amor, dá vontade de beijar você Meu coração bate forte, amor, chega até estremecer Toda vez que eu te vejo, amor, dá vontade de beijar você Toda vez que eu te vejo, amor, dá vontade de beijar você Meu coração bate forte, amor, chega até estremecer Nada, você mentiu pra mim e nada Fiquei sozinho pela madrugada Sentindo a falta do meu bem querer Nada, você mentiu pra mim e nada Fiquei sozinho pela madrugada Sentindo a falta do meu bem querer Toda vez que eu te vejo, amor, dá vontade de beijar você Meu coração bate forte, amor, chega até estremecer Toda vez que eu te vejo, amor, dá vontade de beijar você Meu coração bate forte, amor, chega até estremecer Nada, você mentiu pra mim e nada Fiquei sozinho pela madrugada Sentindo a falta do meu bem querer Nada, você mentiu pra mim e nada Fiquei sozinho pela madrugada Sentindo a falta do meu bem querer Toda vez que eu te vejo, amor, dá vontade de beijar você Meu coração bate forte, amor, chega até estremecer Toda vez que eu te vejo, amor, dá vontade de beijar você Meu coração bate forte, amor, chega até estremecer Toda vez que eu te vejo, amor, dá vontade de beijar você Meu coração bate forte, amor, chega até estremecer Quem tem amor, levante a mão Mas quem não tem, bate, bate o pé no chão Quem tem amor, levante a mão Quem tem amor, levante a mão Mas quem não tem, bate, bate o pé no chão Hoje o salto da bota de escola no bailão Hoje estou pra emoção Hoje o salto de escola chutando a solidão O coração no peito faz tum, tum, tum com jeito Querendo uma paixão Hoje o salto da bota de escola no bailão Hoje estou pra festa, hoje estou pra emoção Hoje o salto de escola chutando a solidão O coração no peito faz tum, tum, tum com jeito Querendo uma paixão Quem tem amor, levante a mão Mas quem não tem, bate, bate o pé no chão Quem tem amor, levante a mão Mas quem não tem, bate, bate o pé no chão Quem tem amor, levante a mão Mas quem não tem, bate, bate o pé no chão Quem tem amor, levante a mão Mas quem não tem, bate, bate o pé no chão Brino CDs Original Eu vou embora, vou deixar a saudade Pra meus amigos da população Minha mulher hoje brigou comigo Fiquei sozinho só na solidão Me deu um chute sem nenhum motivo Eu quero que você saia do meu pé Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho já outra mulher Agora é tarde pra se arrepender Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho já outra mulher Pode faltar arroz, pode faltar feijão Pode faltar café, mas mulher não falta não Tô louco, sem destino, eu não lido pro fuzuê Pra tuar, botar no chão até o dia amanhecer Pode faltar arroz, pode faltar feijão Pode faltar café, mas mulher não falta não Tô louco, sem destino, eu não lido pro fuzuê Pra tuar, botar no chão até o dia amanhecer Bora falar de a boba, se apaixonar Balança o povo Oh, paixão Alô, por favor, fale comigo Amor, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar Sou mais do tempo que você me deixou Você jogou fora os carinhos meus Tentei ser legal, mas sempre me dei mal Ligo pra você, só dá na caixa postal Amor, por favor, fale comigo Amor, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar Alô, por favor, fale comigo Amor, por favor, fale comigo Amor, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar Sou mais do tempo que você me deixou Você jogou na bola Você jogou fora os carinhos meus Tentei ser legal, mas sempre me dei mal Ligo pra você, só dá na caixa postal Ligo pra você, só dá na caixa postal Alô, por favor, fale comigo Amor, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar Ligo pra você, só dá na bola São valenço Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher E tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher E tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquela O seu olhar bem dentro do olhar dela E com jeitinho lhe tire para dançar Dança macio pra ela se aconchegar Segundo papo é derrubar avião Suavemente vou pegando a sua mão Terceiro é o cheiro Pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúmes O quarto é brincar no escurinho Eu sei o novo mal E ela chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora o sexto mandamento Ela não vai te esquecer em nenhum momento Repita a dose e sente que ela gostou Na hora em cá me chamo de meu amor O sétimo toque é pra falar de paixão Falar somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E ser fiel até a morte nos levar O nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo Deixa ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher E tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher E tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Brino Cedês Original Peça atenção agora o sexto mandamento Ela não vai te esquecer em nenhum momento Repita a dose e sente que ela gostou Na hora em cá me chamo de meu amor O sétimo toque é pra falar de paixão Falar somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E ser fiel até a morte nos levar O nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo Deixa ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher E tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher E tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Tem que ter jeitinho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri